Oi FUBAZADA Tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo Gente, eu trouxe o Carlos hoje aqui Pra ensinar vocês a fazer uma maquiagem assim Pra ir na madaria só Pra ir trabalhar com esse bonito e não rica Na verdade ele veio aqui porque ele disse que quer tombar a Bílar Vai ensinar a maquiagem mais bonita pra vocês ainda Lá no Instagram dele ta cheio de fotos Uma mais linda que a outra Vai ter que saber o segredo do Carlos Bonito, beleza? Olha gente Alguns nascem assim, outros Dizem que um dá certo pra seus olhos Outro as remelas né Vou ficar junto com ele cutucando ele se maquiar Faço nada, só um pozinho que eu bate Olha, já nasceu mulher né? Mulher, mulheríssima Gente, chegou agora aqui? Se inscreva, comenta, curta Vamos subir, 100 mil chegando e vamos lá ó Verdade, não é só chegar aqui e olhar o segredo e sumir não Se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus Vamos ali, começar essa babada Primeiro de tudo então, Carlos, o que você passa? Uma água micelar né, por quê? O que é essa tal de água micelar que a turma fala? Eu não sei o que serve, eu vou passar do mesmo jeito Ai, eu sou desses também Eu vejo a firma passar, gente Eu vou e passo Não estou nem vendo o que que tá acontecendo Se ele passa também? É, babado Dizem que vai hidratar a pele, essas coisas Mas eu não vejo diferença não Vai tá gastando Gastando não né, ele tá marcando na conta lá Mas passe a tal da água micelar também se você tiver Se não tiver, gente, passa água de qualquer coisa Água de chuveiro, água da torneira Água de chuca Ai porca Pacha Gente do céu, não vou mostrar a cor que saiu o algodão dele Só que vocês vão pensar que ele passou do chão Mentira, a carne é limpinha O que você passa agora? Eu passo um olhinho, que não é pra maquiagem Mas eu passo porque viado inventa né Três gotinhas só gente Nossa, passa o óleo na cara Você que tem a cara oleosa, você não precisa estar passando muito essas três gotinhas de olhinho não Não vai ter um cheiro gostoso, gente do céu É babado, é concentrado gente Ó, esse é o nome do óleo aqui ó Natura patrocina Nossa, tá cheiroso Aí depois do óleo Lembra gente que eu falei pra vocês que o carlo passa um negócio no rosto que fica lisinho Escolhe tudo fora, linha de expressão Deixa o rosto assim ó, de bebê É esse negócio que ele tá passando agora aqui Não que eu precise né, mas Eu também não preciso, eu passei porque o carlo passa Ó, esse negocinho aqui ó O carlo é camada em cima de camada, gente Eu sou bonito pra caramba É toda natural É toda natural Ó, e o cheiro gostoso também Vai misturando um cheiro parecido do outro Me peidei Brincadela Tão dando perfume tal, bebê Parece que o carlo tá passando feitiço na cara né E agora espera secar Eu espero secar um pouquinho Você que tem ventilador quebrado, a sua cara do pescoço tá assim já A banda com a tampa da panela, a tampa da tapuair Essa que você tá fazendo é a preparação da pele? Essa é a preparação, pra gente ficar bonito É, que ele não tem a pele preparada que nem a nossa né gente Eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui Ó, o carlo começa pela sobrancelha então E eu como fiz a cagada marginal aqui Ela quis virar marginal, virou marginéia Ó o negócio marronzinho que ele tá fazendo sobrancelha ó Ó lá, falta aquele coiote do pica-pau vindo da risada aqui pra ele fazer assim com a sobrancelha Concentrar Não é igual aquela palhaçada que a dela fez Ó lá, a sobrancelha tá feita já gente, bem marronzinha A outra tá cinza ainda, agora ele vai fazer a outra Ó lá, não tá feita nada, diz que tem que esfumar ainda E esfumar é você pegar o resto de coisa que você tem no pincel e fazendo assim ó, pra não gastar E é por isso que eu faço mantimento na cara, no cabelo, porque tá caro no piacho Não tá fácil não Já falei, você vai ficar careca gente Não vou gente, qualquer hora eu vou amanhecer com o cabelo liso e eu não sei porque Eu não vou saber nem o produto que foi Gente, se você não fica igual de jeito nenhum, não adianta tentar, não fica Você que tá tentando fazer os dois lá da cara igual, não fica, não adianta Toda natural Toda natural Ó gente, tá toda borrada, mas eu vou arrumar Cê viu só, diz que no final dá certo essa borreira dele Vou dar na cara desse bicho, vai demorar muito Ó, agora o Carlos pegou um corretivo Pra delimitar a sobrancelha Tá vendo, e você da sua casa, você acha que é só passar um lápis no zóio e ó pra rua, não é não Ó, eu coloquei aqui, que eu não tenho aquela fraquinha de metal Nossa, eu nem sabia que existia a tal da fraquinha de metal Pois ele vai passando em volta com o pincel Se não tiver um pincel desse, você pode pegar o pincel do seu marido que é pintor Seu marido que é pedreiro, seu vizinho que é marceneiro Marceneiro usa pincel, usa né? Marceneiro não, bicho Marceneiro não pinta as coisas? E se eu comprar um negócio de madeira e não vir pintado, joga o devorte no lugar e comprei Ó gente, cê viu isso? Ele vai arrumando Você que tem tremedeira, você que bebe Você que é viciado em bar Cê sabe como que é isso né, essa tal da tremedeira Depois que você plantou tudo em baixo dentro da sua parceira, aí cê desce no côncavo Ó, já aproveita que não é pra não perder o corretivo É, já passa no côncavo pra grudar a sombra depois Perremela, já roda tudo junto com a base Agora a parte de cima gente, aqui ó É agora que dá o tchan da maquiagem Olha a diferença dessa sobrancelha depois que passou os negócios É outra pessoa Ai fantasma Passou longe da Bila né Pronto gente, a sobrancelha tá feita ó Agora o Caio vai fazer um negócio que é super legal gente Vai esconder a olheira dele E o chuchu Cês já aprenderam o que é chuchu no vidabila Eu não tenho barba Essa cor de meio salmão, meio de rosa Eu não sei que cor que é essa Cor de rosinha Se você não tiver, você pode usar batom meio de cor de rosinha na sua casa também Que pobre que vira Ó gente, vai dar a impressão que cê apanhou do seu marido Mas é super normal, é assim mesmo Sua vizinha chega na hora e cê fala pra ela que caiu e bateu o ozóio na pia Ou tu pode fazer isso também quando cê apanhar do seu marido na casa Mas é mal que a maquiagem É, também tem isso Você que é uma mulher brava, que diz que a mulher que tem bigode é brava né Você pode passar isso no seu bigode E ó lá, com isso que nós escondemos nós, que cês falam que não sobra um pouquinho de pelo É isso aí que tá passando Na câmera não parece, mas sobra sim Eu quando eu tô vestido de mulher, gente Passar a mão é que nem passar a mão em língua de gato É uma lixa Mas cês não conseguem ver pra cada câmera Eu olhei pra beijar um homem e ele falou assim Ai o que tá acontecendo? Eu falei o que moço do céu Tô binicando Eu falei o que moço Ele passou a barba Eu falei o que? A bicha peluda bigoduda passando por mulher Nunca vai vir na minha vida Pronto, gente ó Daí a pessoa que tá com sarna na cara Mas é assim mesmo Aí eu vou arco o mesmo corretivo que eu bati na pálpebra E vou passar ali em cima desse daqui pra esconder Viu? Camada em cima da camada No final na hora de arrancar ela Ela puxa com a unha assim que nem uma máscara Agora pegou o corretivo pra esconder esse negócio vermelho Cês viu só? É tudo um truque Cês pensam que nasce pronta, bonita? Já nasci bonita Ela aceita Vai perder assim com o dedo ó Pra não tirar o produto de baixo Batedinhas Vai passar com tudo assim Que a vida não é assim, gente Cês viram ó Que aos pouco vai sumindo tudo Berruga Impinge Carrapato Grosseiro Carna Tudo vai escondendo com maquiagem É por isso que eu falo pra vocês Homem que tá assistindo o vídeo Conhecer uma mulher na balada Conhecer uma bicha na balada Veja ela cedo primeiro Antes de você falar que ama Mesmo coisa que você conhecer alguém Que você pensa que é rico Olha o que você vai ver é pobre Tem que pedir divórcio Pobre basta gente Feio bata gente também E vai batendo Aí pronto gente ó Que ficou Tá escondendo Tá escondendo Não tem nem barba mais ó Viu só? Agora ele vai passar esse pó branquinho gente Que é pra selar tudo Esse pózinho aqui ó Se você não tiver o pózinho branquinho na sua casa Passa com um talco Com trigo também É melhor que eu já fiz com trigo Viu só? Pobre se vira Se vira E vai depositando gente ó Pra gente enviar pra um passar essa coisa branco na cara A gente fica pensando Mas pra que que é? Pra que que é? Pra secar a maquiagem Porque na hora que você sua ela não derrete Ainda mais a gente que vai a esses lugares que não tem nem um ar condicionado Não tem um ventilador Se esforró da vida Se esbarre de beira de trecho E pode passar gente que esse branco some tudo depois Sem dó sem piedade Aí agora você vem varrendo tudo Ó se você que não é acostumado a varrer a sua casa Pelo menos a cara sem varra Aí pronto ó Viu só? Já escondeu a imperfeição Agora eu venho direto pra base já Aí eu faço pontinho assim ó Na cara inteira Ó e vai pinganinho gente Sem dó sem piedade Quem tem dó de maquiagem nem compra Ó até no pescoço A orelha também Imagina com aquela orelha de uma cor Mas não lá dentro É aqui assim ó É Tem gente que pegou os guichar lá dentro Ai que horror Vou vender o carne Vendo a bicha um homem bem rico Vou vender um homem bem rico O homem deixa afiado Nunca mais vorte a pagar o carne Ó depois que tá tudo assim ó Você vem com aquela esponjinha E vem socando Dando batedinha Já não é pra esfregar Que as coisas não é assim Bater porque senão não tira tudo debaixo Não adianta nada Agora que vai fazer numa pele De verdade ó Jogou água já era Mentira gente você faz isso aqui Que eu estou fazendo aqui Se chover não sai Se fizer uma boa não Embaixo de chuva Fica uma vinteirinha belíssima Você daqui quase casou Quase casei gente Na hora que viram que debaixo do braço Era só pelo Deixaram no altar Vai bater no pescoço aqui Porque uma vez eu esqueci De bater no pescoço Só que o pescoço tudo pintado Que nem uma jaguaterica na rua Ó não esqueça da orelha gente Porque a orelha aqui Senão não adianta nada Pra você fazer maquiagem A categoria de outra cor Ó lá viu Bateu tudo certinho Você viu como mudou a pele dele Parece que arrancou a pele Que a unha e pôs a outra Agora eu vou pro contorno gente Essa que é a parte Que arruma a cara É um pouquinho mais escuro gente É uma coisa um pouquinho mais escura Aqui na entrada da testa Na fonte Vocês pensam que a câmera tem rosto fino a toa? Não é não Essa que é a hora que é fina E vai, vai lá ó Quem tem o rosto bem redondo É agora que acontece o negócio A Bila tá tirando a nossa concentração aqui gente Não vá mais no Instagram da Bila Não vai Ela tá acabando com nós aqui Ela não tá aceitando o carlo aqui no vídeo Olha o que ficou em cima ó Olha vocês viram? Mas vocês vêm aqui ó Mais debaixo da maçã aqui ó Você que é pobre que não tem maçã Pode ser debaixo da laranja aqui mesmo E vai esfumando Olha lá gente do céu Vamos fazer essa capeira Olha lá vocês viram gente Tem que ficar arriscado mesmo é normal É Olha a diferença daqui com aqui Olha vocês viram? Subiu 5kg de bochecha E vai isso aqui ó E vai esfumando Só não vai sair bonito quem não quiser desse vídeo hoje Bota com a bola de café também gente Ai não basta gente Fica 3 dias fedendo café O dia que eu passei no cabelo ficou uma semana Imagina pele bonita linda loira japonesa na balada A hora que você vai conversar com a pessoa de perto fedendo café Aqueles café fraco frio com formiga no fundo ainda Mas continua com o escurinho gente Vai aqui ó Olha tá vendo? Quem tem nariz de batata é essa hora que rana Ele tá usando corretivo mais escuro gente Mas nessa hora que você não tiver outra coisa Pode ser um pó mais escuro Pode ser uma base mais escura Pode ser uma sombra mais escura Qualquer outra coisa que tiver mais escura Um marrom escuro Vai funcionar nessa hora Funciona Vai calmar um pouquinho Isso aumenta a boca? Aumenta Olha lá gente passou aqui ó Fica até bem suda assim ó Olha que bocona Parece que levou um soco na boca Agora ele pega corretivo branquinho de novo Vocês viram quantas camadas vai debaixo dos olhos Nós achando que é só bater um pó na cara Lápis no olho e ó pra rua Não é assim não Ó a diferença na hora que você passa esse corretivo agora Vocês viram? Ficou até japonesa Meu Deus Ficou aqui na testa Que já não é balhaça Aqui ó Bem no meio da minha gente Aqui ó Só no meio gente Se espalhar e engrossa o nariz Olha Fica assim de fininho Agora eu vou com aquele pozinho Pra selar tudo de novo O pozinho branco Pega o pozinho branco e coloca agora Porque é pra grudar a maquiagem Vai dar bastante aqui Mas é que não se for fazer o olho em cima aqui Aí não cai E vem cair sombra Olha chega a tossir Mesmo quando ia abrir cartão de suco Sai tudo depois gente Não pega a cor desse pozinho branco E deixa o pozinho descansar gente Já ficou 5 minutos no rosto Agora vamos varrer tudo Tudo, tudo, tudo Nossa você tá vendo um cheiro gostoso pra cá gente Eu digo que vocês comprassem um monte de maquiagem Vocês vão ver o cheiro gostoso Tem essas coisas Olha o rosto do jeito que tá ficando Pele de boneca Não é daquela boneca bem da cara Mas é uma boneca Chega a ser uma Barbie Mas aquela Suzy de 1,99 É mentira Tá ficando bonito Vocês tão vendo? Por que é que é que é que eu tô mandando o currículo tá? Verdade O cara tá entregando os currículos pra casar Quem quiser Só vim buscar o currículo Se quiser já busque ele também Fica uma semana na casa Usa, usa, usa Se você gostar você fica Se não gostar você devolva Porque daí pega Já for, não faz isso não Tá que nem um ong de pet shop Pode vir buscar Gente depois eu pego esse negócio É como se fosse um bronzeador Tudo bem que tá frio Mas eu sou uma bicha bronzeada Não importa E ó vai reforçando o contorno Agora dá arrumado Se naquela hora que você tem que passar o negócio Manchou um pouquinho É agora que você arruma Ai você viu Tem que avisar Eu gosto que avise mesmo Porque se tiver comida aqui em casa eu escondo Ou o físico não atende É Ou o físico não tá né Gente é isso É minha pele Assim que ele faz uma pele bonita ó Glamurosa Sedosa Você não fala que tem um carocinho Gente Vocês gostaram do jeito que o cara fez a pele? Eu espero que vocês tenham aprendido Qualquer coisa Só escrevê no comentário Que ele vai responder a todo mundo Tá bom? Tirando as dúvidas de vocês Agora pra vocês terminarem Vocês vão lá no Instagram dele O link vai tá aqui embaixo Agora que ele vai colocar o gamurro Isso aqui é só a pele Vocês viram só? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham aprendido Aqui embaixo tem playlist Tem o link do Instagram dele também E vamo gente Vamo arrasar nesse YouTube Vamo ó Ajudar minha amiga É verdade Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista Eu espero que vocês tenham se divertido muito Nós queremos vocês sorrindo sempre 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 Nós queremos vocês bonitos também Muito alegre Muito feliz Tristeza larga pra trás Verdade Muito obrigado por assistir nós até aqui Tchau Tchau Até o próximo vídeo Vai lá no Instagram agora Vai lá no Instagram Vamo arrasar Tchau 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 Tchau